O momento em Bahia e Santa Rita, Sabrina, quantas pessoas já foram presas, Sabrina? Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Oi Bruno, oi vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Olha bem, agora há pouco a Polícia Federal, que também está nessa ação conjunta que foi desencadeada hoje pela manhã, nesta quarta-feira, que é a operação de combate a crimes contra crianças em todo o estado da Paraíba. O nome da operação, inclusive, é a Aegis Puere, que é a operação Dia das Crianças, que tem toda uma força-tarefa envolvida nisso. Tanto Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e até Polícia Penal em todo o estado estão articulando essa operação no dia de hoje. E um resultado extremamente positivo. Agora há pouco o levantamento mostra que 50 mandados de prisão já foram cumpridos em todo o estado da Paraíba, em diversos municípios. O foco dessa operação é aqui na região metropolitana, mas também diversos municípios espalhados pelo estado estão com policiais em operação nesse exato momento. Tem policial em Pedras de Fogo, também Campina Grande, em Zabelê, Pedra Lavrada, Frei Martinho, Cubati, na região de Patos, de Cajazeiras e Taporanga, também ali na região de Princesa Isabel, de Guarabira, Mamanguape, Solanha e aqui na região metropolitana de João Pessoa, esses mandados de prisão estão sendo executados. Os crimes são para reforçar o combate à situação de vulnerabilidade das crianças e adolescentes. São tantos os mandados de prisão envolvidos com a questão de pensão alimentícia, mas principalmente nessa questão de estupro de vulnerável. Hoje, aqui em Santa Rita, seis pessoas foram presas, dois desses presos são voltados a crimes contra menor, ou seja, que é o estupro de vulnerável, mas são cinquenta mandados de prisão que foram expedidos em toda a Paraíba. Um resultado muito positivo, inclusive às onze horas da manhã, vai ter uma coletiva explicando esses resultados e como que a polícia encontrou esses alvos da operação de hoje, Bruno. Volto com você direto aos estúdios da TV Arapuã. Muito obrigado, muito obrigado. Atenção, chegou ele, o vaquerinho do armazém. Hoje...